O André fazia um ensaio pra valer, teve um ensaio que ele fez aqui, o pessoal chorou, quebrou tudo, pelo amor de Deus, não é nenhum show, é um ensaio, quem assistiu, três, quatro pessoas que estavam aqui assistiram e falaram, o que foi isso? O que foi isso? Eu tenho memória disso, que vão ficar pra sempre comigo. Fala galera, aqui é André Sobellini, diretor do documentário André Marcos, maestro do rock, e eu tô aqui pra bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário tá sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios, só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores, e pra que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Pra isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, pra que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Marcos. Eu vejo vocês em setembro. Bom, o André, como todo mundo já falou, ele era uma pessoa muito proativa, ele era muito... Ele sempre queria, não só ele engrandecia o trabalho com a presença dele, com a participação dele, mas também gostava, quando ele realmente se ligava no trabalho, ele queria contribuir. E ele sempre tinha ótimas ideias pra contribuir. Não é aquele cara que dava um palpite e você... Ah, tá bom, valeu. Não, eram sempre palpites muito pertinentes, muito... Opiniões muito valiosas que a gente sempre usou muito a favor. O próprio... Não só destacava melhor a participação dele, como também melhorava tudo aquilo que a gente estava fazendo. Até pelo próprio conhecimento de música que o André tinha. Você vê, desde a época que ele estava no Viper, ele já tinha essas experiências com fazer versões... A Moonlight, né? Uma música que ele fez em cima da sonata aluada de Beethoven. Depois ele regravou no disco solo, no primeiro disco solo dele, a New Moonlight, que é uma versão bem diferente, mas em cima daquela mesma ideia da música. Ele amava essa música em Beethoven em especial e tal. Então, o que era enriquecedor era que sempre que você estava trabalhando com ele, ele falava, olha, vamos fazer aqui um pouquinho diferente, vamos abrir aqui essa harmonia, vamos modular. O que você acha de fazer assim? O que você acha de botar um pouco de peso aqui? Eu entro com mais força na voz. Então, ainda que você tivesse o arranjo fechado, você estar aberto às opiniões dele sempre engrandecia. Então, trabalhar com o André sempre foi muito prazeroso, porque ele acrescentava não só o talento dele, mas também essas ideias, que acabavam se integrando na música, as sugestões dele acabavam virando parte da própria música. Em especial no Queen, a gente fez um arranjo um pouco diferente, a gente seguiu a parte da composição original da música, mas ao mesmo tempo a gente quis fazer umas coisas diferentes, usando texturas dos teclados e tal. Então, foi muito legal, porque isso só ia combinar junto com a voz. E foi aí que a gente encontrou uma afinidade muito grande também para... A gente sentiu o seguinte, que qualquer coisa que a gente fosse fazer, a gente saberia aonde a gente poderia chegar. A afinidade musical era muito, muito grande e a facilidade de encontrar os caminhos. Ah, e o que você acha de fazer aqui agora? Ah, ele sentava no piano e falava, faz esse acorde aqui, olha, acho que vai ficar mais bonito, aí eu posso abrir a voz. Então, era uma troca de um cara que, além de ser um grande cantor, era também um grande músico. Então, essa troca sempre foi muito rica. Então, os bastidores, os ensaios, novamente, uma coisa muito importante. O André fazia um ensaio para valer. Teve um ensaio que ele fez aqui, que o pessoal chorou. Falou assim, cara, quebrou tudo, pelo amor de Deus. Não é nenhum show, é um ensaio. Quem assistiu, três, quatro pessoas que estavam aqui assistindo, falaram, o que foi isso? O que foi isso? Eu tenho memória disso, que vão estar para sempre comigo. Coisas que, sabe, tinha que terminar o ensaio, abraçar ele e falar, cara, você cantou. Porque ele realmente colocou, não só a alma, mas todo o profissionalismo, todo o talento, tudo aquilo que ele tinha, toda a genialidade dele no ensaio. Então, era uma maneira... Ele sempre dizia o seguinte, o ensaio é uma maneira que a gente tem de experimentar o que vai acontecer, a sensação do que vai acontecer. Então, se eu vou experimentar alguma coisa nova, é no ensaio que a gente tem que fazer. Obviamente, se aquilo funcionar no ensaio, eu estou pronto, eu estou mais seguro para colocar isso ao vivo. E no ensaio, você não tem a preocupação do público, do palco, se você não se movimentar, você está concentrado na sua interpretação. Eu acho que os ensaios do André Matos são memoráveis. Se a gente for fazer um levantamento dos ensaios dele, e ouvir os áudios do que ele cantava nos ensaios, a gente vai se surpreender, porque são gravações, são coisas, às vezes, impecáveis. É claro que tem muita experimentação, tem erro, mas é impecável. Sempre foi impecável. Silva Carvalho, você indicou o André para o prêmio Profissionais da Música 2019, que ele ganhou postumamente. Como foi a emoção de ter recebido esse prêmio por ele? Isso eu não sabia, hein? Pois é, é um prêmio que acontece, é feito pelo Gustavo Vasconcelos, um menino de Brasília que tem um trabalho superlegal, ele já faz há vários anos, e a gente teve um contato muito grande na Associação dos Produtores de Música, etc., e sempre apoiei o prêmio do Gustavo. E uma das coisas legais, que é um prêmio de música independente, profissionais da música, que envolve categorias, ele premia os técnicos de desenheiros de som, desenheiros de gravação, mixagem, hold, imagina, designers, além de todos os cantores, músicos, instrumentistas, etc. E apareceu lá a categoria rock, né, heavy metal, eu falei, eu vou inscrever o André, lógico. O André não era muito ligado nisso, eu realmente fiz pela gravadora, inscrevi, mandei todas as informações, e, surpreendentemente, claro, queria muito que ele pudesse ter recebido pessoalmente o prêmio, ele foi laureado com o prêmio, foi justamente reconhecido no prêmio, e a gente estava na cerimônia em Brasília. Cara, foi muito emocionante, né, receber em nome dele, e eu não me lembro exatamente o que eu falei, mas ao pegar o troféu, eu disse o seguinte, olha, eu acho que se o André estivesse aqui, eu fiquei pensando assim, o que ele falaria? Eu diria uma coisa pra você, Belini, eu peguei o prêmio e falei, eu acho que ele falaria o seguinte, obrigado a todos vocês, ele agradeceria os fãs. Ele não se encantaria com o prêmio em si, tá, ganhou um prêmio ou não ganhou um prêmio, isso pra ele ficava em segundo plano, mas o fato de ter ganho algo que veio a partir de um reconhecimento de quem gostava da música dele, isso sim eu acho que teria uma grande importância pra ele. Então, eu agradeci a todos vocês, eu agradeci a cada um que de um jeito ou de outro fez o André ser quem ele foi, quem ele é. E eu acho que isso foi muito emocionante, naquele momento, novamente, difícil porque a voz começa a ficar embargada, você fala, cara, é difícil você falar em nome de alguém, principalmente o André, que era meu amigo e estava ganhando aquele prêmio, mas eu certamente fiz algo que eu senti ele dando um tapinha nas minhas costas, falando assim, é isso aí, agradeça aos meus queridos fãs, a quem sempre me apoiou. Rafael Veloso, você tem influência de rock progressivo, passando pela música erudita e até jazz, especificamente nesses estilos, o que você compartilhava com ele? Lembra de alguma banda que ele curtia? Ou um compositor erudito? Vamos lá. Com toda certeza. Uma das coisas que o André mais gostava de ouvir, e eu também, e aí a gente falava profundamente sobre o repertório desse músico, é o Peter Gabriel. Ambos éramos vidrados com o material do Peter Gabriel, e obviamente tudo o que disso você possa imaginar. Eu sou fã do Yes, ouvia tudo, e o André conhecia isso também, adorava também. A gente, Queen, não preciso nem dizer, porque Queen é uma história que a gente escolheu realmente, entre tantas músicas, a gente, Queen foi a primeira banda que veio em mente. E jazz, o André também, apesar de não ser um estilo onde ele mais ouvia, não deixava de curtir também. Às vezes eu estava ouvindo algumas coisas, e obviamente o André sempre estava atento, porque é a questão da música. Na parte de música erudita, é um pouco mais simples. Ele gostava realmente de ouvir bastante coisa, eu acho que, inclusive, os meninos que tocavam com ele na banda, as playlists que ele ouvia, enquanto ele não estava fazendo shows, ele ouvia muita música clássica, muita música balada, rock progressivo, música para meditação, ele realmente ia ficar bem, inclusive porque isso colocava ele num foco até maior para poder entrar e segurar a onda de cantar duas horas, duas horas e meia num show de heavy metal. Então, não é fácil, não é fácil. Não é só uma questão de você técnica, preparo físico, o André se cuidava muito, porque senão ele sabia muito bem que em um determinado ponto a voz não vai. Então, a gente compartilhava muito isso. E eu mostrava muitas bandas de rock progressivo atuais, bandas que ele não conhecia, Porco Pine Tree, Steve Wilson, falei, olha, dá uma ouvida nisso, porque esses caras estão fazendo umas coisas diferentes, estão pegando aquela onda do que o Pink Floyd fez e jogando por uma pegada mais heavy também. em alguns momentos tem umas coisas muito legais. E ele ficava super atento com tudo isso, a gente dividia bastante. E eu vou dizer para você, esse trabalho que a gente estava fazendo, de uma certa maneira, tinha todas essas influências. Tinha o heavy, porque eu não podia deixar de ter isso, muito do rock progressivo, muita coisa atmosférica atmosférica, e elementos de world music, que eram tão bem explorados pelo Peter Gabriel e que ele amava. Então, assim, era um crossover realmente de influência. Eu acho que sim, não existia tanta coisa do jazz. Nesse fato, a gente deixou muito de lado. Mas não me assustava a possibilidade, não me assustaria a possibilidade se a gente tivesse tido a oportunidade de fazer um show juntos, etc., a gente pudesse tocar um standard de jazz e ele cantando alguma música dos anos 40, dos anos 50, dos anos 30, desses grandes standards de música americana ou até brasileira, o André certamente arrasaria. Arrasaria.